Música Quem conhece Santos sabe que a nossa cidade é linda. E que tal ajudar a transformar Santos em uma das ganhadoras do prêmio Top Destinos Turísticos 2017? Música Para isso basta acessar o site www.votetop.com.br Você vota na sua cidade do coração e depois indica o lugar que você considera o melhor destino turístico do estado de São Paulo, ou seja, Santos. Música As cidades vencedoras ganharão o selo de certificação internacional. Quando se fala em destino turístico, nós temos certeza de que Santos é o lugar para lá de completo. Temos as praias, os jardins e também muita história e lazer. A modernidade urbana convive com as belezas do ecoturismo. Santos é cultura e futebol. Uma cidade com o charme e a descontração de quem é abençoada pelo mar. Irresistivelmente temperada pelo jeito santista de ser. O jardim, passear no jardim, essa ciclovia que eu acho fantástica. O aquário é lindo, eu frequento aquário desde que eu nasci. Música Entretenimento mil, né? Se você quiser, a cada esquina tem coisa boa para você se divertir, né? Música Vela grandes atletas aí, né? Tanto no surf quanto no ciclismo, natação. É um berço dos esportistas assim, né? No Brasil. Então, eu faço parte deles também, desse time. E me sinto muito honrado em morar aqui na cidade de Santos. A Ola é considerada uma das mais bonitas do país. Isso não tem a dúvida. Santos realmente tem um toque especial que os outros lugares não têm. Música Santos é top! Vote em nossa cidade do coração! Música 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 Música